E hoje a gente está aqui para trazer mais uma situação no qual pessoas precisam de ajuda. E a nossa equipe de reportagem veio para cá na rua Augustinho Justo, no bairro do Salgadinho, expor a situação da jovem senhora Antônia Maria Gomes Faustino, de 42 anos de idade. Ela está precisando de um procedimento cirúrgico com urgência. Esse procedimento já foi conseguido ser agendado para o próximo dia 24 de julho. E ela vai trazer um pouco mais sobre essa situação. Antônia, conta para a gente como está sendo essa sua peregrinação e conta também as vitórias que a senhora já tem conseguido nesses últimos dias. Vou passar por um procedimento de esterectomia. Faz mais de seis meses que venho perdendo muito sangue. Já fui para Campina Grande e não consegui. Aqui em Pátios postei nas redes sociais. Aí teve uma filha de Deus que veio na minha casa e tentou resolver. E conseguiu resolver e eu agradeço bastante. E estou sem trabalhar e precisando muito da ajuda de todos. A Antônia está passando por um período turbulento de saúde, que logo, logo vai se normalizar, se Deus quiser. Mas também conta com a ajuda de vocês que estão nos assistindo. Ela vai passar para vocês agora o Pico Solidário. Foi lançada uma campanha de vaquinha solidária nas redes sociais para que ela possa adquirir material de higiene, material alimentício também. Até porque, pós-cirurgia, ela não vai poder fazer esforço algum. É um procedimento muito complicado, inclusive, de dicas de passagem. E os dias que procedem esse procedimento cirúrgico vão ter que ser de total repouso. E para isso, a gente conta com a tua ajuda. Antônia, passa para esse pessoal que está nos assistindo o número do Pix para que isso possa servir de exemplo para tantas outras pessoas. E também a turma pode visitar a sua casa, caso queira deixar algum donativo, alguma ajuda, não é isso? Pode sim. Quem quiser visitar a minha casa, pode visitar. E eu vou passar o meu PIS, que é o 9607-3249, para quem quiser e puder me ajudar. Está aqui no rodapé da nossa reportagem, 839-9607-3249. Qualquer quantia, pessoal, vai ser bem-vinda. Se você puder fazer essa doação, de quanto quer que seja, e se também quiser visitar a casa dela aqui na rua Augustinho Justo, no bairro do Salgadinho, casa da Antônia Maria, que é mais conhecida como Tânia. Todo mundo conhece, é só vir para cá. Então, Tânia, reforça esse pedido. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai contribuir com essa sua história de vida e, consequentemente, de vitória logo, logo. Gente, estou precisando muito da ajuda de todos vocês. Estou passando por momentos difíceis. E eu peço a ajuda de todos e que vocês possam me ajudar de coração simples e humilde. E agradeço a Deus por tudo. O Start para a Sua Saúde e Bem-Estar começa com o movimento na Start Academia. Estrutura ampla, moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno, além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher. Para conquistar os resultados ideais, uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão. Aberta todos os dias do ano, a Start conta ainda com um espaço kids, com brinquedos e diversão para as crianças e um espaço zen para relaxar. O lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física que sempre sonhou. Um treino certo, equilíbrio e comodidade é na Start Academia. Movimente-se e vem para a Start!